Vamos saber como ficou o caso envolvendo aquela mulher que foi atropelada quando estava com a família, né, o Gleice, na pizzaria e ao retornar para o carro e ir para o porta-mala, vem um motorista e atinge aquela mulher que não teve chance nenhuma de defesa. E tem um outro caso também de um homicídio que aconteceu em São Francisco do Sul. Gleice Arneiro, uma ótima noite de terça-feira. A informação ao vivo é contigo, Gleice. Muito boa noite, Zanotto. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui o Cidade Alerta é, eu tenho novidades desse caso da mulher que foi atropelada na semana passada aqui no bairro Vila Nova, em Joinville, mas infelizmente as notícias não são muito boas, viu? Porque hoje, inclusive neste momento, ela está passando por uma nova cirurgia, já é a terceira cirurgia, na perna que foi amputada, porque aconteceu uma infecção naquele ferimento e infelizmente a partir das 5 da tarde ela já foi levada ali para o corpo médico fazer essa operação. Só retomando o caso para quem está acompanhando aqui o Cidade Alerta, vamos mostrar de novo as imagens desse acidente que aconteceu há 10 dias, onde a Jussara Vila Nova, que estava ali com a família, foi prensada contra o porta-malas do próprio carro por um motorista bêbado. E isso, então, só reforçando, aconteceu há 10 dias, foi num sábado que isso aconteceu. E esse motorista, o Kleber Tadeu Rosa, de 34 anos, foi preso em flagrante, mas ele pagou fiança de cerca de 20 mil reais e vai responder em liberdade. E atualizando aqui o caso, o Ministério Público já recebeu o inquérito dessa situação toda e está aguardando um laudo pericial para decidir se vai denunciar ou não o condutor. E falando agora de São Francisco do Sul, como você disse, Zanotto, aconteceu um assassinato na noite de ontem. Um homem de 26 anos foi morto na rua Paraná, na Praia Grande. E segundo as pessoas que estavam ali no local, os moradores ali da região, ele foi abordado, foi surpreendido, quando mexia no porta-malas do carro. Ele levou oito tiros, de acordo com a polícia, e o corpo de Tiago da Silva foi periciado e foi trazido para o IML de Joinville. Mas ainda não se sabe o que motivou esse crime, só se sabe que um veículo deixou ali, aquele local, em alta velocidade. Então, pode ser eu suspeito de ter cometido esse crime, viu?